Podermos contribuir para uma coisa maior, como é a conservação deste espaço e que este espaço possa servir e esteja a servir para melhorar a vida das pessoas que vivem à volta dele. É muito especial. A única forma de a mantermos para as gerações futuras é as gerações futuras fazerem parte dela, para que percebam a importância de a manter e preservar e que possam passar essa mensagem, esta forma de estar às gerações futuras.